Olha só essa impressora. Ah, e não se engane com a beleza dela. Olha só o que ela consegue fazer. Imprimir QR Code, imprimir code base, imprimir texto, imagens, uma infinidade de coisas sem precisar ajustar nada. É só mandar pelo celular e imprimir. E se você quer ver ela imprimindo dessa forma, passo a passo, fica até o final que nós vamos mostrar rapidamente. Fala pessoal, eu sou o Maicon e aqui nesse canal nós mostramos soluções de impressão e produtos que auxiliam o seu negócio e seu dia a dia. Caso não seja inscrito, considere se inscrever e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E nesse vídeo nós vamos mostrar essa linda impressora, a B21. Essa impressora, sinceramente, é muito bonita. Tão bonita quanto eficiente. Essa impressora consegue imprimir várias coisas, várias etiquetas. Etiquetas de 50mm até 30mm de largura. Ela imprime sem precisar ajustar nada dentro dela. Um app é grátis da Nimbold. Então é a Nimbold B21. Nós vamos mostrar hoje um passo a passo muito rápido como você consegue imprimir etiquetas com ela. Mas, antemão, nós temos ela no nosso site. Eu vou deixar aqui na descrição bem como as etiquetas. Tanto a etiqueta dela quanto a etiqueta que nós fizemos. Que é um quarto do preço da etiqueta original da Nimbold. Nós vamos mostrar, primeiro, um box dessa impressora. Nós vamos abrir ela, mostrar o que vem na caixa, como é que ela funciona, cada etapa dela. Depois, nós vamos ajustar a etiqueta nela. Mostrando para vocês, passo a passo, como ajusta ali, como não perde a etiqueta. E nós vamos mostrar a configuração do app. Como baixar o app, configurar a etiqueta lá. Mostrar alguns detalhes lá, o que você consegue fazer. E, por fim, imprimir tanto na etiqueta original dela quanto na nossa etiqueta. E, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, então vamos aqui para o unboxing da B21. Ela vem com a caixa capa dura, muito boa. Justamente para proteger o produto. Abrindo aqui a caixa, vem o manual. Ok. Cabo USB para carregamento, tipo C. Está vendo a portinha dele aqui? Então, você coloca um plug lá do celular mesmo. Coloca no computador, em qualquer lugar que consiga carregar. É igual o celular. Colocou lá, colocou nela e automaticamente ela vai estar carregando. E aqui tem a impressora. Vou deixar as coisas aqui mais para o lado. A impressorinha aqui, está vendo? É muito bonita mesmo. Bela. Está? Bem linda mesmo. Aqui na lateral, ela tem, está vendo? Um botãozinho para abrir. Então, se você colocar ela aqui para baixo, ela abre a tampa e a tampa, ela já tem, já vai com uma bobina de etiqueta. Pegando ela aqui, nós temos uma etiqueta de, está vendo a medida aqui dentro? Por exemplo, 50 por 30. Então, é 50 de largura e 30 de espessura, certo? Ela é térmica, ou seja, não precisa de tinta. Ela é térmica por quê? Está vendo essa cabeça de impressão aqui? Esse daqui, preto, mas preto aqui, não sei se dá para ver direito aí. Preto e dourado aqui, está vendo? Essa parte aqui onde está bem minha unha aqui. Ela queima a etiqueta. Então, quando você manda a impressão, ela queima a etiqueta fazendo a impressão, texto, QR Code, Code Barras, etc. Tem alguns sensores aqui dentro. E aqui o mais importante é o ajuste da etiqueta. Ela imprime desde etiquetas pequenininhas, de 20 milímetros, até etiquetas bem maiores. Neste caso aqui, 50 milímetros, que é o tamanho dessa etiqueta aqui. 50 milímetros, ou 5 centímetros de largura. Então, ela tem vários sensores justamente para identificar a separação entre as etiquetas. A separação, quando eu falo, é essa separação aqui. Está vendo? Não dá para ver, não sei se dá para ver daí. Mas, vou tentar focalizar aqui. Está vendo? Tem uma separação entre a etiqueta aqui. Deixa eu ver. Aqui, está vendo? Uma separação entre a etiqueta. Essa separação entre a etiqueta e outra, ele para. Esse sensor justamente faz isso. Quando você imprime, ela imprime a etiqueta e automaticamente ela para bem nessa divisória aqui. Para nessa divisória e fica pronto para outra impressão. Perfeito? Aqui é o botão de ligar, que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui na lateral, deixa eu fechar a tampinha. Aqui na lateral, ela tem onde faz o carregamento. Então, você conecta o cabo tipo C aqui, aquele cabo que eu mostrei agora há pouco. Conecta aqui e pluga lá no carregador que você tiver. Ou no computador. Enfim, ele vai carregar. A bateria dela dura de 4 a 5 horas carregada. Então, é um bom tempo carregada e ligada o tempo todo, utilizando o tempo todo. Se não estiver utilizando continuamente, ela dura muito mais que isso. Então, agora vamos para a parte da etiqueta. Vamos colocar a etiqueta e vamos mostrar rapidamente como ela funciona, o ajuste da etiqueta. E aqui no ajuste da etiqueta, perceba que nós temos duas etiquetas, sendo que ela veio só uma. Por quê? Essa daqui é a etiqueta que veio com ela. Ou seja, a original em bold, que é 50 por 30, certo? E essa daqui, nós já desenvolvemos. Por quê? Porque essa etiqueta deles original, por volta de 50, 60 reais, só essa bobininha aqui. E nós desenvolvemos essa daqui para ela, que é um terço do valor. Até um pouco menos que isso, perfeito? Ela é 40 por 40 e consegue imprimir tranquilamente nessa impressora, perfeito? Vou mostrar também as duas imprimindo para vocês fazerem um comparativo. Primeiro, nós vamos utilizar a etiqueta deles, que é a 50 por 30. Primeiro, nós vemos aqui, abrimos a tampa. Nós vamos colocar a etiqueta sempre voltada para baixo. Então, sempre verifique isso nas impressoras térmicas. Onde a cabeça de impressão estiver, que é essa parte aqui que eu mostrei, a etiqueta tem que estar voltada para ela, perfeito? Então, o que nós vamos fazer aqui? Colocou ela, ajustou aqui essas laterais, perfeito? Deixou bem justinho. Vamos puxar mais um pouquinho aqui, é só rodar aqui um pouco o rolo, tá? E deixar bem rente aqui essa parte vermelha. Deixou ser rente essa parte vermelha, ele já vai automaticamente ajustar. Tá vendo? Vou fechar aqui, ó. E vou ligar ela. Perfeito. Agora, é só conectar um app e começar a impressão. Então, aqui no celular, você vai utilizar esse Limbolt. Esse é o aplicativo, tá? Da Limbolt. Todas as máquinas, as impressoras da Limbolt. No Play Store, você vai procurar aqui, ó. Só Limbolt. Tá vendo? Limbolt é esse aplicativo. É só baixar e instalar. Muito simples, muito prático, muito rápido. E abrir. Ao abrir, com a impressora ligada, é claro, tá? Ele vai vir para essa tela inicial. Você vê aqui em cima, tá vendo, ó? Que não está conectado, não conecta. Então, clicou aqui. A impressora estando ligada, ele vai aparecer aqui, ó. B21, certo? É só clicar no B21. Ele vai dar uma pintinha, tá vendo, ó. Na impressora. E ela está conectada. Perceba que ele tem aqui, ó. B21. Você tendo conexão à internet, ele já identifica a etiqueta que está lá dentro. Quando você faz o ajuste, ele já identifica, tá vendo? 50 por 30. Se você não tiver conexão com a internet, é só vir aqui, ó. No Mais. New Label. Ajustar aqui, ó. Você pode criar a etiqueta aqui, ó. Tá vendo? É um exemplo. Vou colocar uma XD Mega Imports. Coloca o tamanho, né? A largura da etiqueta, no caso, 50. E a altura, 30. Pronto. Aí, é só vir aqui embaixo, ó. New. E pronto. Ele vai aparecer aqui. Ele sempre aparece esse texto inicial. Então, o que você tem que fazer? Ou você já pode digitar algum texto. Um exemplo. Eu posso digitar XD Mega Imports. Deixar aqui. Clicar em confirmar. Tá vendo? Ele já fica aqui, ó. Eu sempre aconselho. A gente sempre aconselha. Aconselho você deixar em negrito. Então, você clicou nele. Deixar em negrito. Pra ele sair mais forte lá na etiqueta. Tá? Eu vou ajustar aqui em cima. Esse, tá vendo? Aqui tem um... Esse vermelho. Esse campo em vermelho aqui que fica na lateral. Isso aqui em branco, na verdade, é a etiqueta. Tá vendo? É justamente. Quando você vem aqui, eu tô vendo 50 por 30. Então, a largura, 50 e 30 altura. Esse é o espaço que você tem que colocar os itens na etiqueta. Que você pode colocar, na verdade, tá? Então, eu vou confirmar. Se eu quiser incluir um outro elemento, eu só clicar aqui, ó. Em elemento. Por exemplo, eu vou colocar outro texto, certo? Um outro texto. Eu vou colocar... Eu posso aumentar aqui também, ó. O tamanho da letra. Eu vou deixar em negrito também. É... Clicando duas vezes nela. Ou com o dedo também. Eu vou confirmar aqui. Eu vou clicar com o dedo aqui também, ó. Duas vezes. Ele já mostra o campo pra você editar. Então, eu vou colocar um exemplo aqui. 100 reais. Vamos dizer que eu tô fazendo a etiqueta pra colar no meu produto. 100. Certo? E agora, eu também quero colocar um código de barras. Então, eu venho aqui. Código de barras. Barcode ali, né? Eu posso colocar um QR Code também. Se eu venho aqui também, nessa setinha aqui azul, tá vendo? Eu aumento ela. E deixo aqui bonitinho. Aqui embaixo, tá vendo? Eu posso alterar o código dela. Um exemplo. O código é diferente. É 35467. Um exemplo. Confirmou aqui, ó. Tá vendo? Já alterou aqui. Tudo bonitinho. E essa é minha etiqueta. Eu posso imprimir agora, se eu quiser. Um outro detalhe que muita gente pergunta também, é como é que eu altero a fonte da letra. Então, você vem e clica aqui no texto que você ditou, certo? Vem aqui embaixo, fonte. Tá vendo aqui a fonte? E tem várias fontes. Onde tem VIP aqui, ó. Tem essas duas aqui que já vem nela. E você clica no inglês aqui, ó. Tem várias fontes. Onde tem VIP, você tem que pagar a licença desse aplicativo pra utilizar. O que tiver normal aqui, ó. Tá vendo? O que tiver sem esse VIP, você consegue vir aqui e baixar. Pode utilizar ela. Clicou nela aqui, ó. Ela utiliza lá em cima. Certo? Ah, eu quero utilizar outra. Ah, eu também gostei dessa daqui. Baixei ela. Posso utilizar ela. Tá vendo? Utilizei ela. Pô, gostei dessa fonte. Achei interessante. Vou deixar ela aqui mesmo. Só vou centralizar um pouco mais aqui. Pronto. Confirmei. É isso. Então, eu já posso imprimir. Pra imprimir, você vai clicar aqui, ó. Num print. Aqui embaixo. Clicou num print. Você vê. Você revisa aqui a sua etiqueta. Como vai ficar. Tá vendo? Tá conectado já na B21. Aqui é a quantidade de cópias. Você pode imprimir 20 cópias de uma vez só. Não precisa ajustar. Não precisa fazer nada. É só mandar direto que ele imprime. Mas nós vamos imprimir só apenas uma, tá? E aqui, ó. É a densidade da impressão. Ou seja, quanto mais pro lado aqui, ó. Quanto maior esse número, mais forte ela fica a impressão. Então, eu vou deixar aqui no 3 mesmo, porque ele já é bem forte. Na metade aqui, ele já é bem forte. Tá? E como tá negrito ali, ele já fica forte. Já fica legal. Tá? Então, aqui é só clicar em imprimir e ele vai imprimir. Então, perceba que ela imprime perfeitinho, tá vendo? Bem negrito. Bem ajustado, tá vendo? Certinho, tá? Agora, se você quiser imprimir mais de uma... Vou simular aqui, imprimindo as 3, tá? Você vem aqui, no maisinho aqui, no print copy. E é só mandar imprimir, que ele vai imprimir. Ele imprimiu 1, 2 e a terceira, tá? Pode perceber que as 3 estão muito bem impressas, certinho. Sem nada, nada, nada de erro. Perfeito? Agora, se você quiser salvar essa impressão... Imagina que você tem várias etiquetas. Você precisa imprimir outras etiquetas com outra nomenclatura, outros textos, outros valores, outros código de barras. Só que você precisa, posteriormente, imprimir essa etiqueta aqui. Então, o que você tem que fazer? Você pode vir aqui, ó, fechar, tá? Aqui em cima. Você pode salvar aqui, ó, tá vendo? Save. Você pode salvar nesse disquetezinho aqui, ó. Clicar em Save. Salvar. Pronto, salva com sucesso. E como é que eu encontro essa etiqueta? Salva. Eu venho aqui, ó, eu volto. Volto novamente aqui. Tá vendo? Ela tá aqui, ó. Tá vendo? 50 por 30 e ela tá salva. Então, ela tá salva justamente na medida 50 por 30, as características que você quer, tudo mais. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos alterar a outra etiqueta, né? Essa é 50 por 30. Nós vamos colocar a nossa etiqueta, a gente tem que ver importes. 40 por 40 por 40. Vamos colocar na impressora agora e vamos fazer o mesmo teste, ok? Então, aqui nós vamos seguir o mesmo processo. O que nós vamos fazer? Abrir aqui na lateral, né? Clicar aqui na lateral. Nós vamos tirar a etiqueta. Tiramos a etiqueta. Agora, nós vamos colocar a etiqueta 40 por 40. Colocamos ela lá. Ajustamos aqui, ó. Tá vendo? Centralizamos aqui. Tá? E colocamos lá, ajustadinho, ali embaixo. Tá vendo? Bem aqui, ó. Ajustando isso, é só fechar. Pronto. Tá vendo? Já ajustou a etiqueta. Certo? Se você quiser, um detalhe, tá? Se você quiser jogar um pouquinho, uma pra frente. É só clicar aqui, ó. Ele vai jogar uma pra frente. Só apertar no botão. Tá vendo? Ele jogou uma pra frente. Você pode vir aqui e destacar também. Pronto. Destacou. Também fica certo, tá? Então, agora vamos passar pra impressão dessa etiqueta 40 por 40. Então, vamos lá. Aqui no app, a gente clica em new. Vem aqui, ó. Você pode colocar o nome da etiqueta, no exemplo, xd mega imports 2, né? Mega imports. Aqui, ó. Na largura, você põe 40. E aqui, na altura, você põe 40. E pronto. É só vir aqui em new. E ele criou a etiqueta de 40 por 40. Tá? Lembrando que ele já cria esse texto aqui. E você já pode digitar. Eu vou fazer o mesmo jeito da outra, tá? Xd Mega Imports. Vou deixar aqui um pouquinho menor. Eu vou confirmar aqui primeiro. Vou jogar pra cima aqui. E eu vou deixar um pouquinho menor de nada. Pronto. Deixo aqui. Vou adicionar um outro texto. Que pode ser preço, né? Vou clicar duas vezes nele. É, cifrão 100. Eu vou confirmar. Os dois. Eu vou colocar negrito aqui. Negrito. E eu vou adicionar também um código de barras. O código de barras, eu vou deixar esse numeração mesmo. Só vou aumentar aqui. Deixar tudo certinho, centralizado. Pronto. Tá? A impressora, ó lá, ligada, já plugada. Tudo certinho. Exatamente como a gente imprimiu a outra etiqueta. É só vir aqui em print. Ele vai aparecer a etiqueta aqui. Tudo bonitinho. Aqui. Eu vou deixar uma cópia. Primeiro uma cópia dessa. Depois eu imprimo um S3 pra você dar uma olhada. E agora é só clicar em imprimir. E ele vai imprimir. Pronto. Perceba que ficou certinho também. Negrito. A imagem muito boa. Tá vendo? Agora, só vir aqui. Eu vou imprimir três agora, tá? Então, eu vim aqui em mais. Vou imprimir três de uma vez. Imprimir. Imprimir uma. Imprimir duas. Imprimir três. Exatamente como a etiqueta lá vinda da Nibold, né? A original deles. Fica perfeito a impressão. Muito boa a impressão. Tá vendo? Certinho. Então, se você quiser imprimir mais, você pode imprimir quantos você quiser. É só clicar em imprimir. Legal, né? E nós temos outras impressoras da Nibold. Tanto a impressora, quanto o vídeo tutorial de como imprimir nessas impressoras. Vou deixar também aqui na descrição e no card aqui, caso vocês queiram assistir e você escolher a melhor impressora que atenda ao seu negócio. Ou você mesmo, no dia a dia. E não se esqueça, clique em curtir, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E até a próxima.